Vambora! 100% de aproveitamento, nosso relacionamento É sensacional, é sensacional Você faz calor, eu faço vento É muito além do entendimento racional Nosso lance nunca tem impedimento É cruzamento, coisa e tal Cruzamento, coisa e tal E apesar do bom momento Sou eu que não tô legal Sou eu que não tô legal Apesar do bom momento Sou eu que não tô legal Apesar do bom momento Sou eu que não tô legal E apesar do bom momento Sou eu que não tô legal Tudo direitinho Beijo e papazinho integral Barraco limpinho Corpo saradinho, esculto oral Muito amorzinho Zero de espinho e genial Cuida por carinho Mesmo quando a gente tá de mal Sou eu que não tô legal Apesar do bom momento Sou eu que não tô legal Apesar do bom momento Sou eu que não tô legal Sou eu que não tô legal Refranho e surpresa A gente não vai mostrar Essa música vai estar no CD do Dinei Meu parceiro, a nossa volta Essa música marca a nossa volta Valeu meu parceiro Deus te abençoe Vamos pra cima Sensacional Eu sou você que sou eu que sou eu que sou eu